O jogador Diego Valencia é o novo atacante do clube gaúcho. O clube não dá mais detalhes, mas está comprando o atacante junto ao Salernitana da Itália. Valencia tem 22 anos e foi revelado pela Universidade Católica do Chile, onde estreou em 2018. Em quatro temporadas fez 132 jogos e marcou 31 gols. Na metade de 2022, o jogador foi vendido à Salernitana por 2,5 milhões de euros. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, Antônio Brum, diretor de futebol, confirmou que o Grêmio está no mercado para contratar um centroavante. Porém, o dirigente evitou mencionar nomes. Estamos analisando vários nomes. Estamos buscando mais um centroavante para compor o elenco. E o atacante em questão é Diego Valencia, por quem o Grêmio já havia mostrado interesse e chegou a um acerto com a Salernitana e o jogador. Segundo Rodrigo Fuente Alba, repórter do jornal La Terceira, Valencia é um centroavante que oferece versatilidade ao time. Mas até pela juventude, o jogador ainda alterna bons e maus momentos com alguma frequência durante as partidas. É um jogador muito poderoso. Pode jogar como centroavante ou segundo atacante. Ele tem um bom jogo de passe e se movimenta bem no espaço, comentou. Após utilizar o jovem em apenas sete jogos nos últimos quatro meses, o centroavante foi titular em amistoso realizado neste sábado, 11, contra o Fenerbahce, mas segue sem emplacar após ser comprado pelo clube italiano por cerca de 13 milhões de reais. As conversas estão em andamento com o empresário do jogador, Fernando Felicevich. Pela Universidade Católica, Diego Valencia ficou à disposição de quatro jogos contra o Grêmio pelas edições da Libertadores de 2019 e 2020. Mas só foi utilizado por sete minutos, ao entrar em campo no final da vitória por 2 a 0 do dia 16 de setembro de 2020. Gostou quer saber mais sobre o mundo da bola? Se inscreva no canal e ative as notificações.